Agora é hora de Eduardo Mermão Moreira. Muito bom, né? Pô, muito foda. Vamos lá. Saiu uma pesquisa da Quest ontem e eu quero ir além daquilo que a pesquisa parece mostrar que já é alarmante. E eu quero conversar com todos vocês porque hoje a gente tem uma chance, mesmo que numa conversa curtinha, porque esse trecho vai ser curtinho, mas a gente tem uma chance de entender melhor o que tem por trás desse capitalismo, do capitalismo financeiro que é o que, enfim, prepondera hoje em dia. Fica comigo, fica comigo, que você vai entender uma coisa que é muito importante. Ouviu o chat? Vocês estão aqui? Pessoal aí nos comentários. Fica aí, hein? Fica aí, se inscreve no canal. Cadê a curtida do vídeo? Cadê a curtida? Jorginho? Volta aqui, Jorge. Curte o vídeo. Ô, Letícia. Letícia, tô te vendo. Tô te vendo aí. Não fecha. Não, não. Fechou. 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 Pra você ter uma compreensão de como é que o mundo funciona e de onde surgem as injustiças. A pesquisa da Quest... Caralho! Levantou pra mostrar o gráfico. Merece o seu like. Ela mostrou vários gráficos. Aliás, mais uma vez, não me canso de elogiar o trabalho do Felipe Nunes e de toda a equipe da Quest que fazem essas pesquisas. Uma pesquisa da genial Quest. A gente tem que sempre falar o nome de quem faz a pesquisa junto com a Quest, porque esse é o combinado da Quest. e por isso as pessoas pagam as pesquisas para ter o nome delas citados quando a pesquisa é citada. Então, já está citado aqui o nome. Crack Neto mais Engels é igual a Eduardo Moreira. E a pergunta... São várias perguntas, mas as perguntas que eu trouxe para vocês para poder desenhar uma coisa para vocês aqui é o seguinte. Você tem dívidas financeiras? Se sim, muitas ou poucas. 31% das pessoas falam muitas, 36% poucas. Somado os dois, dá exatamente dois terços, 67%. E 33% não tem dívidas. Não confiem cegamente nesse número. Por quê? Porque a Quest não é uma empresa confiável? Não. Comecei dizendo que a Quest é uma das melhores empresas que existe no Brasil de pesquisa. Por que eu estou falando para não confiar nesses números aqui, William? Qual o problema de se fazer pesquisa sobre dívida? Se as pessoas são endividadas ou não. E só sabe isso quem lidou com essa questão de dívida a vida inteira e eu lidei. Acabei de perceber que eu estou na frente aqui do bagulho. Espera aí. Porque eu trabalhei 20 anos no mercado financeiro e depois a gente montou uma empresa de educação financeira. Meu irmão, minha irmã, muita gente que tem dívida não fala que tem dívida. Tem vergonha, claro. As pessoas têm vergonha, como a Vivi falou, e medo. As pessoas têm vergonha e medo. Isso aqui é piso. Isso aqui é piso. O cara não responde uma pessoa que ele não conhece na rua? Sei lá quem é esse cara. Sei lá o que ele quer. Será que ele trabalha no banco? Entendeu? Sei lá se ele vai dizer para alguém. Sei lá se aparece o meu nome. E por mais que qualquer instituto de pesquisa fale não, a gente toma todos os cuidados. Confia no camarada aqui. Ai, caralho! 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 Essa foi a que você fez. Caralho! Caralho! Essa daí, tudo bateu no peito. Falou. Toca! Toca aqui, olha. Não faltou? Não, é esse sorrisinho aqui. Ah! Esse sorrisinho. Aquele sorriso. Aquele maldito sorriso. Né? Caralho! Muito bom! Confia no camarada. Caralho! É muito delicado isso. As pessoas têm medo e têm vergonha de assumir que estão endividadas. Então, o número é muito maior do que... Se isso já é alarmante, fica comigo que é muito maior que isso. Vamos para mais dois, que esse papo ainda vai um pouquinho longe. Vamos lá. Você diria que tem conseguido pagar suas dívidas? Com muita dificuldade, 46%. E com alguma dificuldade, pouca dificuldade, 34%. Somos dois da 80%. 80% têm algum nível de dificuldade para pagar as dívidas. Só 19% usa a dívida como aquilo que os neoliberais defendem que a dívida deveria servir. Não. A dívida serve para estimular a economia, para fazer com que você possa ter uma vida melhor do que você tinha antes. Para você poder gastar hoje o que você vai ganhar lá na frente. Para você ter alavancagem. Para você poder viver hoje com o carro que você precisa hoje e não amanhã, quando você vai ter o dinheiro. Funciona a lógica neoliberal. para 19%. Para um em cada cinco. Para quatro em cada cinco não funciona. Lembro que é sempre pior do que isso, a realidade. Vamos para o próximo slide. Vamos para o próximo slide. Aqui, olha. Quanto dos seus ganhos... E aí eu vou entrar. Aí eu vou entrar no nosso que eu trouxe hoje para vocês. Quanto dos seus ganhos você usa para pagar dívidas? Puta merda. Mais de metade do que ganha só para pagar dívida. Mais de 50%. Entre 21... E vale lembrar que geralmente é uma grana que sai muito dinheiro, né? Tá maluco. 50%. 22%. Entre... Mano, só de usar o dinheiro para poder pagar água, velho. Pagar água. Pagar o uso da água. O uso da energia elétrica. O uso do combustível é transformar um bagulho essencial, aguinha, em mercadoria. Não tem isso. Não tem dinheiro, né? Não tem isso. Não tem. Foda-se, né? Olha que legal. 10 e 20... 15. Lembrando que o país, o Brasil, é um lugar onde a maior parte da população não tem sobra sequer de 10% do que ganha para poupar. Então, a gente está falando aqui de pessoas que, ao terem que gastar entre 10% e 20% do que ganham, na verdade, elas estão se endividando ainda mais porque não sobra isso. Mas aí eu quero contar para vocês como é que o capitalismo funciona. E quero começar, apesar de parecer não tão lógico, falando que a gente está entrando num outro risco, porque se a gente vem do capitalismo para o capitalismo financeiro, agora a gente está indo para um modelo que é todo apoiado nas grandes plataformas monopolistas digitais. Facebook, Google, Instagram e etc. A gente já vai, a gente já vai para isso aqui. Mas deixa eu só dar um spoiler de um assunto que a gente tem que trazer aqui um dia. Os donos das empresas hoje em dia não são aquelas pessoas que estão aparecendo no CNPJ. Os donos das empresas são o Google, são o Facebook, são o Instagram e eu te explico como. O YouTube, eu te explico como. Rápido, para poder entrar na outra explicação que volta para isso aqui. Você, quando monta uma empresa hoje, você precisa desses canais de distribuição, do Google, do Facebook, do YouTube, etc. Ninguém mais está conseguindo montar nenhum tipo de empresa, seja uma prestadora de serviço ou alguém que vende alguma coisa, sem poder divulgar, anunciar ou até vender. A operação de venda em um desses canais, que são monopolistas. Então, você faz uma conta de quanto custa cada cliente ali, para você pescar no Google, para pescar no Facebook, para pescar no YouTube. Chama-se CPL, custo por lead, que se transforma em CPC, custo por cliente. Ou seja, um custo para atrair a atenção de um cliente, lead, indicação, e depois o custo para conquistar um cliente. O que o Google faz, o YouTube faz? Ele faz uma conta, para o custo de cada cliente que você atrai ser, por exemplo, 5 reais. Aí você monta a sua empresa toda, com um monte de gente trabalhando, você botando o teu dinheiro, você investindo o teu risco e você ganha de cada cliente 10 reais. Então, se custar 5, você ganha 8, você tem um lucro de 3. Mas você que assume o risco todo. Você e a tua equipe que trabalham para fazer aquele negócio. Mas o cara é monopolista. Tu não tem opção. Então, todo o teu negócio, toda a lógica do teu negócio depende daquilo. É como se eu fosse um cara que produzo abacate, banana, maçã, milho, e eu tenho que pegar uma estrada para entregar aquele negócio. E tem um cara que é o dono do pedágio no meio da estrada. Ele cobra quanto ele quiser. O custo de produzir o abacate é 5 reais. Eu consigo vender o abacate por 8 e o pedágio me cobra 1. A conta fecha. Só que aí é o seguinte, depois que eu tenho toda a minha estrutura montada, o que o dono do pedágio faz? O que o Google faz? O que o Facebook faz? Ele começa a subir o custo para te entregar a cada cliente. Subir o custo, subir o custo. E aí, quando ele está subindo o custo, todo o resultado da tua empresa vai ao longo do tempo derramando para ele. Vai começando a comer esse percentual. Ele fica com o resultado todo da sua empresa, e com zero do risco e zero do trabalho da tua empresa. E você não tem alternativa, porque é um monopólio. E você não pode reclamar. Você já viu alguma vez? A inflação do anúncio do Google, não existe esse dado. A inflação do anúncio do Facebook, não existe esse dado. Isso não é regulado. E aí, a empresa que você achava que era sua, no tempo era do Google, no tempo era do Facebook. Chega num ponto que você tem que fechar a tua empresa. Quando você fecha a tua empresa, outras abrem com novo custo por lead. E começam a achar que são donos da empresa, enquanto as empresas são de propriedade do Google, do Facebook, etc. Mas agora a gente volta para cá. Isso é só um spoiler do que está acontecendo com o mundo, e do porquê que a gente tem que lutar para a estrada não ser privada. Porque a estrada é uma metáfora maravilhosa. O dono do pedágio vai subindo, subindo, subindo. Até você falar, poxa, mas eu não consigo mais entregar, porque todo o resultado do nosso trabalho está ficando no pedágio. Mas vamos trazer aqui o nosso bom e velho, que a gente não usa há um tempo. Nosso bom e velho. Quadro branco, quando vem a lousa, quando vem a lousinha. Nossa boa e velha lousa, no Rio de Janeiro, chama quadro. Aqui a gente chama lousa. Vê se a câmera está pegando, a um está pegando, só de curiosidade. Não está pegando, mas é... Deixa eu ver. Não, 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 para o outro lado. Não, não, para cá, mas para perto do teló. Perfeito. Beleza, beleza. Vamos lá. Lembrando que quarta-feira... Eu estou lá no ICL, hein? Quarta-feira, a partir das três da tarde, três da tarde. Estarei por lá para falar sobre várias coisas bacanas. Se você estiver vendo esse vídeo depois de quarta-feira. Ou se for na própria quarta-feira. Sai desse corte, já vai para o ICL, e às três da tarde. Três da tarde, eu estou lá. Pode tomar no cu, haters. Vamos lá. Vivi e William. Vocês sabem que tem um conceito que o pessoal... Você fala do conceito que o pessoal acha que é o comunista, não sei o quê. Não é um conceito famoso, que é o conceito da marvalia. A marvalia. Para fazer o negócio ficar simples, para todo mundo estar assistindo, para a gente não entrar em debate ideológico, etc. Que eu adoro entrar, mas para simplificar o negócio é o seguinte. É o cara que produz... Ele produz 10 quilos de tomate. E o dinheiro que ele ganha para poder produzir, colher, chegar com 10 quilos de tomate, o dinheiro que ele ganha em troca daquele tomate que ele dá para o cara, ele não consegue comprar nenhum quilo de tomate. O cara que produz um móvel, produz uma cadeira, ele pega, trabalha numa loja ali, de imóveis. Aí o cara pega e entrega uma cadeira. Gostei do... O Arigato Gatirio mandou uma boa, né? A marvalia. A marvalia, meu irmão. Marvalia. Para o dono de imóveis. O dono da loja de imóveis dá para ele um dinheiro. Ele fez a cadeira toda sozinha. Aí ele pega aquele dinheiro e fala assim, se eu ganhar esse dinheiro em troca de uma cadeira, eu posso pegar esse dinheiro e comprar a cadeira. Aí ele vai comprar a cadeira, o cara não consegue comprar nenhum picolé, pelo que ele fez para comprar a cadeira. Então, a capacidade dele de produzir algo é trocada por um dinheiro que vale muito menos do que aquilo. Para onde foi a diferença se a cadeira passou a existir? Se os tomates estão aí? Essa diferença foi para o dono da terra. Essa diferença foi para o dono da loja. Essa diferença foi para o dono dos meios. Para o dono do capital. E aí esse cara vai cada vez ganhando mais dinheiro, porque para você produzir riqueza você precisa dos meios, precisa do capital. Essa galera vai monopolizando. E monopolizando porque vai ficando no 10%, depois no 1%, depois no 0,1%. Eles vão ficando dono de tudo. E aí, irmão, é isso aí. Daqui a pouco tu produz 100 quilos de tomate e tu ganha um palito de dente para tirar a semente do tomate, que é o que tu ganha em troca. Isso é o capitalismo como ele chegou até agora. Mas agora a gente tem o capitalismo financeiro. Sabe como é que é o capitalismo financeiro? Entrou uma pessoa na história para dividir o fruto do teu trabalho com o dono da terra, com o dono da máquina. E sabe quem entrou na história para dividir? O dono do banco. O dono do banco. Ó, atenção, 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 atenção. Presta atenção, presta atenção. Primeiro, né? Não, aqui, aqui está o quê? Eu poderia falar uma dupla mais antológica. Ronaldo e Rivaldo. É que Romarei de Mundo é foda, que os dois brigavam o tempo inteiro, né? Mas eu vou falar aqui, ó, dessa dupla aqui, que pouco, só os de verdade vão saber. Cleberson e Gilberto Silva fechando o meio campo da seleção brasileira de 2002. Tá ligado? É isso. E aqui, ó, livrinho bom. Mineiro e Josué. Perfeito, Mineiro e Josué. França e Dodô. França e Dodô. Caralho, você nasceu em 2003? Tá merda. Obina e Renato Abram, foda, né? Ronaldão e Júnior Baiano, né? Na zaga de 98, que é foda, né? Que perdeu. Mas, ó, aqui, ó, livro bom sobre o tema imperialismo, fase superior do capitalismo. O Lênin vai explicar isso que o Eduardo está falando, que é muito importante, que é o processo de fusão do capital bancário com o capital industrial para formar o capital financeiro. É isso que ele está falando, tá? É a união do capital produtivo e do capital que é o capital levado pela especulação, né? Vai gerar o capital financeiro, que é o que ele falou do banco. Eu falei momentos antes, né? Porque, ó, tem jeito. O banco entrou na história. Então, veja bem, que você pega, tá? E você é o cara que vai lá e produz. Você é o cara que trabalha no chão de fábrica de uma empresa que fabrica celular. Aí você tem aqui o celular, tá? Celularzinho. Sei lá que celular é esse aqui. Pronto. Muito bom. Caraca. Muito bom. Adorei esse telemóvel. Eu ia botar antena. Celular não tem mais antena, né, meu irmão? Então, beleza. Tu tem aqui o celular. Só que você fez esse celular, você fez esse celular, e você, em troca de fazer esse celular, você ganhou um dinheirinho que não é o valor de um celular. Você ganhou um dinheirinho que, no máximo, no máximo, dá pra comprar o picolé. Então, você é o cara que faz o celular, mas com o dinheiro que você ganha, tu consegue comprar o picolé. A diferença entre o preço do picolé e do celular, que é o teu tempo de trabalho, que é o teu esforço, que é o teu suor. É o tempo de vida. É o tempo de vida, irmão. Caralho. É o tempo de vida, irmão. Pra onde foi a diferença entre o valor do celular e o preço do picolé que tu ganhou? Foi pro dono, foi pro dono dessa empresa de celular. Ele ganhou a diferença. Então, a diferença veio pra cá. Só que aí o modelo se aperfeiçoou e fez o seguinte. Eu não compro mais o celo. Eu tô rindo, que nem bem. Eu tô aqui. Que ganhei o dinheiro do celular, que comprei o picolé, vai ter um dia que eu quero comprar o celular também. Ué, não dá pra usar um picolé de celular? Só que eu não tenho dinheiro pra comprar o celular. Porque o meu dinheiro, pouquinho que eu ganho, que sobrou pra mim, só dá pra comprar o quê? O picolé. Então, qual a maneira que eu tenho de comprar o celular? Eu tenho que fazer o quê? Me endividar. Eu tenho que parcelar a compra do celular. E aí, quando eu parcelo a compra do celular, esse celular, que deveria custar mil reais, esse celular, eu compro ele em 20 parcelas. De quanto? De 50 reais? Não. De 100 reais? Não. Eu compro ele em 20 parcelas de 200 reais, que daria 4 mil reais. Então, além da diferença do picolé e dos mil reais, agora tem uma diferença do picolé pra 4 mil reais. Porra, você vai ver o preço das lojas grandes de varejo aí, que fala a vista, a prazo, você vai ver embaixo, muitas vezes é o valor e meio. Duas vezes o valor daquele produto que você gastaria pagando a vista. É um absurdo. E a diferença entre esses mil e esses 4 mil, esses 3 mil, vai pra quem? Pro dono dos bancos. Claro. Pra quem te emprestou o dinheiro, né, meu? Porque, afinal de contas, você tem que valorizar quem te emprestou o dinheiro, né, meu? Ele te emprestou. Só que... Sempre tem um Zé Mané pra falar uma merda dessa. Eu não consigo pagar essas parcelas, porque elas não cabem no meu bolso. E aí, quando eu não consigo pagar uma dessas parcelas de 200 reais, eu entro no cheque especial. Eu entro no rotativo. Então, daqui a pouco, em vez de estar devendo 4 mil reais, Vivian, eu tô devendo 20 mil reais. E aí, o que que acontece? O trabalho, que é fruto de eu acordar todos os dias, às 4 horas da manhã, pegar uma lotação, ir de lotação pra ficar trabalhando de 6 horas da manhã até as 6 horas da tarde, metendo o meu suor ali, me arriscando, não tendo os equipamentos de segurança, tendo que ouvir desaforo, tudo isso, todo esse trabalho, ele não vai nem mais pra pagar o celular. Ele vai pra pagar a dívida. Ele vai pra pagar juros. Loucura, mano. Ele vai pra mão de quem tá na Faria Lima. O sistema financeiro, da forma como ele existe hoje, é uma forma mascarada pra sequestrar o trabalho das pessoas que estão gastando suor todos os dias. Não é papinho ideológico, é a realidade, é fluxo de dinheiro, é fluxo de caixa. É dupla exploração, exatamente. É fluxo de caixa. E aí, meu irmão? E aí, todo o seu tempo de vida... Se lembra por que eu dei o exemplo do Google? Por que eu dei o exemplo do Facebook? Porque eu falei o seguinte, que o dono do teu negócio você acha que é você, mas não é. O dono da tua empresa é o Facebook. Pra poder fazer um paralelo aqui que eu acho interessante, pra gente poder ter essa dimensão, é igual o próprio iFood, por exemplo, né? O que acontece? O iFood, ele monopoliza essa tecnologia da informação pra poder disponibilizar as lojas, né? Os restaurantes e tudo mais. E aí, as pessoas vão acabar dependendo, essencialmente, da veiculação que existe dentro daquela plataforma, né? Então, você não tem escolha, né? Você não tem escolha pra colocar ou não no iFood. Por quê? Porque o iFood ensina essa plataforma aqui com patrocínio, com esse desenvolvimento, com a comodidade e tudo mais. Mas o que vai entender, né? Aí pega uma taxa de 30% sem fazer nada, né? Porque essa é a real. Uma taxa de 30% porque coloca ali no aplicativo, né? E aí ele não tem obrigação trabalhista, ele não tem obrigação contratual, não tem obrigação de nada. Não tem obrigação de nada. É ele que faz as regras do jogo, é ele que é o árbitro do jogo, é ele que define tudo. Aí o preço dos bagulhos no próprio aplicativo vão subir, e aí a gente tem como uma tentativa de reorganização dessas iniciativas, lojinhas, restaurantes e tal, que criam aplicativos próprios. Não sei se vocês já viram isso, né? Tem várias pizzarias, hamburguerias e tal. E se não for Dark Kitchen, né? Que é ainda esse outro conceito, né? Um conceito muito interessante pra vocês pesquisarem, pra vocês saberem mais. Dark Kitchen. São essas cozinhas que só funcionam pra ter esse tipo de entrega. E são uns ambientes, velho, insalubres de trabalho, velho. Insalubres. E Gold Kitchen, que chama? É Gold Kitchen? Eu chamo que era Dark Kitchen. Enfim. Enfim, né? O nome aí. O nome aí. Vapo. E aí a gente tem essa dinâmica em que o aplicativo basicamente ele cria uma relação de obrigatoriedade, né? Aí vai vir um livro, ah, mas não é obrigatório, você não é obrigado deixar lá. Questão é essa, se você não deixar lá, você não vende, né? Você não consegue ter esse vínculo, esse fluxo de caixa. Aí várias pizzarias, hamburguerias, restaurantes, tal, fazem esse lance de criar aplicativos próprios, iniciativas próprias, desconto, tal, no site, pra poder tentar sair do iFood, né? Fora toda a questão dos entregadores, né? Que é outra questão ainda, que é outro problema. Foda, mano. O dono da tua força de trabalho não é você. É o banco. O dono da sua força de trabalho é um pedacinho hoje o dono do capital e um pedação do banco. Agora, o banco pra ficar com esse pedação da sua força de trabalho, o banco pra ficar com esse pedação da tua vida, porque a tua vida que tu tá gastando aqui, o banco precisa de uma armadilha. Tem uma ratoeira aqui, eu não sei desenhar uma ratoeira, mas vê aqui, ó. Tem uma ratoeira com queijinho aqui. Pô, ficou boa a ratoeira, gostei. E tu tem que vir pegar o queijinho pra ratoeira do banco fazer clac e te pegar. E tu nunca mais poder sair daqui. Qual é o queijinho que te traz pra armadilha de ficar pra sempre tendo que dar o fruto do seu trabalho pro banco? A mercadoria, o objeto. Qual é o queijinho? O queijinho é o celular. Claro. O queijinho é a TV de plasma. É a mercadoria. Meu irmão, é o novo carro que tem não sei o que e etc. O queijinho, meu irmão, é o Air Jordan. O queijinho. É, não vai falar mal do meu Air Jordan. É tudo isso que as pessoas empurram hoje em dia. Eu não tenho Air Jordan. Porque se você não tiver, tu não vai ser aceito. Se você não tiver, tu não vai ser amado. Se você não tiver, tu não vai entrar na festa. Tu não vai entrar no clube. Se você não tiver, tu não vai ter os melhores amigos. Se você não tiver, tu não vai ter like no Facebook. Tu não vai ter like no Instagram. Se você não tiver, você é um bosta. Caralho, porra. Tá maluco, caralho. E, ainda aqui, importante ressaltar, né? Acho que pra poder complementar o que o Eduardo tá falando, a própria lógica da propaganda neoliberal tem uma perspectiva de sempre vender a ideia, né? De constituir a ideia de que você só é sujeito a partir do momento em que você pode gozar dessas experiências, né? Em que você pode gozar da obtenção das mercadorias e de tudo isso. Se você não pode fazer isso, você não é pessoa. Você tá num patamar abaixo de humanidade. Então, você percebe como você entra numa sinuca de bico? Tanto do ponto de vista econômico, né? Que é esse, da prisão ao endividamento, da atividade bancária. Quanto do ponto de vista ideológico. O quanto isso vai te colocar num lugar de pressão, né? De ansiedade por sempre estar sustentando essa ideia de que você deve cumprir com esse desejo de ser alguém, né? Ter um sentido na vida. É isso. É o que o véio já falava. Coisificar o homem e humanizar as coisas, né? A vida humana passa a ter valor de mercadoria. Por isso que ela pode ser explorada. Por isso que a gente se sacrifica pelas coisas. Porque são as coisas que imprimem um sentido na nossa realidade, né? São elas que vão produzir essa, de alguma maneira, ideia de que você pode ser alguém. E num mundo de mercadorias em que você precisa se sacrificar. E aí a realidade material que se abate sobre a gente é de precarização do trabalho. Ataque aos direitos trabalhistas. Políticas fiscais de austeridade que diminuem essa possibilidade. O que a gente está vendo? A gente vê o embrutecimento humano. A gente vê a destruição cada vez maior dos laços de solidariedade. Dos laços de coletividade. Dos laços que nos constituem enquanto humanos. Para que a gente possa garantir o nosso lugar nessa guerra de todos contra todos. Nessa grande selva, né? Não é à toa que os neoliberais falam muito, né? Dessa perspectiva do livre mercado, né? Dessa ideia da livre concorrência se disputar. Por quê? Eles estão imaginando um cenário de evolução. Estão imaginando um cenário de darwinismo, né? Estão imaginando ali um cenário da sobrevivência do mais adaptado, né? Para poder usar um jargão darwinista também. Obrigado? Então você tem essa criação de uma sociedade em que todo mundo está contra todo mundo. Em nome dessa produção de identificação de um sujeito. De uma vida que vale a pena ser vivida. Enquanto você é diariamente escravizado. Enquanto você é diariamente escravizado pelo desejo. Pelo desejo que lhe é imposto pela indústria cultural. Pela propaganda e tudo mais. E ao mesmo tempo enquanto você é escravizado pela necessidade de ter que se vender enquanto mercadoria. De ter que se vender para poder sobreviver. Não é à toa que os neoliberais aí vão ter o retrato mais reacionário da sociedade, né? É isso. Então, das contas, eles defendem uma guerra de todos contra todos. Mas nessa guerra de todos contra todos, vale a pena lembrar que alguns são mais iguais do que outros, né? Ainda para parafrasear um merda que é o Orwell, né? Para fazer essa ponte lógica. É, está mais para o lineuzinho. Exatamente, está mais para o lineuzinho da grande família. Então você vai pegar o queijinho. Pegou o queijinho? Acabou para você. Porque eles vão te sequestrar todo o tempo de vida. E você quer saber quem resumiu isso de uma maneira muito melhor? Pepe Mujica. Em 45 segundos. Olha o que Pepe Mujica falou. Põe na tela, por favor. Ah, esse vídeo é muito bom. Mas como temos inventado uma sociedade de consumo, consumista. E a economia tem que crescer. Porque se não cresce, é uma tragédia. Inventamos uma montaña de consumo superfluo. E tem que tirar e viver comprando e tirando. E o que estamos gastando é tempo de vida. Porque quando eu compro algo, ou tu, não o compras com plata. O compras com o tempo de vida que tu viste que gastar para ter essa plata. Brabo, hein? Está dito pelo Pepe Mujica. Brabo demais, né, Pepe? É o famoso capitalismo, né? O queijinho da ratoeira colocado pelo sistema. Que te capturava um pedaço grande do trabalho através da mais-valia. E que hoje captura muito mais do que o que você vai conseguir pagar durante toda a tua vida através do sistema financeiro. Através das dívidas. Isso que a gente mostrou ontem não é só uma situação de quanto o Brasil está endividado. Não é um desenrola só, que é muito bom. Mas não é um desenrola que resolve isso. É uma mudança do sistema. Porque o sistema é feito para que as pessoas trabalhem para aqueles que estão no ar-condicionado aqui do lado não trabalhar nada. Para que as pessoas se arrisquem para aqueles que estão lá não se arriscarem em nada. Eu ouço muito. Ah, mas o empresário tem que ganhar dinheiro porque é ele que toma o risco. O que é risco, Vivian? Se tornar proletário. Esse é o risco. O risco é você voltar a ser trabalhador. Esse é o risco. Você tem que trabalhar. Quem toma mais risco na vida? O filhinho de papai que tem 10 startups até a primeira funcionar? Ou o cara que acorda todo dia e tem o risco de não voltar para casa? E que tem o risco, meu irmão, do ônibus parar no meio do caminho e o cara ficar 4 horas no trânsito? Que tem o risco de nunca ler o livro que ele quis ler na vida porque não tinha dinheiro para comprar? Exato. Que tem o risco de não poder desenvolver os talentos que ele sabe que tem? O que é risco, irmão? Risco é um negócio teu dar errado e tu pode tentar mais 10? O risco é tu não ter uma vida digna trabalhando o dia inteiro tentando uma vida toda. É por isso que eu digo. A gente tem que elogiar programas do governo e etc. que aliviam a situação. Mas se a gente não lutar pela mudança do sistema, se a gente não tirar a ratoeira da sala, meu irmão, a gente só vai ver esse negócio durar mais e mais e mais e mais e mais sangue sendo derramado debaixo da nossa força. Vem como? Vem como? Vem como, menino? Vem como? Muito bom, muito bom. Vem como? Vem como? Vem como? Vem como?